Fala aí rapaziada, aqui é o CSR, antes de ir para o vídeo vamos passar aqui no Insane.g, o melhor site de upgrade que existe, muito simples, faz o crash de subida, você tira no momento que você quer e o valor que sai aqui é o que vai ser multiplicado pelo que você apostou, vou explicar para vocês, tá? Pelo meu link aí, primeiro link da descrição e também no comentário fixado, vocês vão ganhar 100% de bônus no depósito, isso se for o seu primeiro depósito, caso você já tenha feito o primeiro depósito e ainda quer ganhar um bônus, vem aqui, promo code, você digita CESAR, CESAR e aí você vai ativar mais 30%, tá? Você consegue usar os dois, caso seja o seu primeiro depósito. Eu vou fazer um sorteio de uma Flipknife, essa Flipknife Stained Minimalware, já está aqui no meu inventário, para todo mundo que depositar e me mandar o print daqui, clica em refil, aqui vai mostrar se você depositou tudo certinho e tal, e aí quando você depositar, você me manda esse print que você depositou com o meu código, aqui vai estar o código CESAR, né? Ou se tiver sido o primeiro depósito, vai só ter o primeiro opção, tem gente que fala que consegue os dois ao mesmo tempo, né? Aí você pode tentar, mas manda o print dessa parte, estou com 130% de bônus, dá para depositar em skins, criptomoedas, boleto bancário e também, galera, logo depois de você depositar, manda quanto que você depositou, qual que foi o saldo que você ficou aqui, tá bom? Ou então, antes de comprar, no shopping você vai ter o seu balance aqui, mais fácil, antes de você comprar a skin, tá bom? Depositou aí a cada 1 dólar depositado, uma entrada. Vamos fazer um lucro aqui, vou deixar essa Flip de canto, vamos começar apostando essa Navarra, vamos tirar aqui em 1.2, fazer um lucro bem tranquilo. Ó, eu cliquei em 1.2, saiu 1.22, então tomem cuidado aí, porque pode ter um delayzinho. Caso você queira retirar num valor já exato, você vem aqui e digita, ó, vou pegar a mesma que eu upei, colocar no 1.1 e a gente vai upar essa Flip Knife Night para uma, conseguimos, boa, para uma luva de 133 dólares, tá? Quando vocês depositarem, vai aqui em Shop, vai ter o seu balance, você escolhe sua skin, independente se você tiver depositado por skin, você vem aqui e faz a compra das skins e tal, e você upa elas, beleza? Site muito simples aí, sem segredo, sorteio da Flip Knife Stained para vocês, depositem aí com o meu cupom, pelo meu link, o cupom César, manda para mim no arroba César Soares Underline, beleza? Para participar dessa Flip Knife Stained. Eu vou fazer esse sorteio, ó, eu já estou gravando aqui dia 22 do 6, eu faço em live e depois posto no meu Instagram para vocês saberem. Todo mundo que estiver depositando vai mandar no meu Insta mesmo, então não vai ter erro. Eu pego o sorteio lá no Insta e já vou ter o seu arroba do Insta e entro em contato com você, beleza? Depositem aqui, manda para mim e é isso, tamo junto e até o próximo vídeo. Ô, vamos para o vídeo, sempre falo isso, né? É nóis, FKZ, beijos. A gente vai ver. Ó, vamos todo mundo aqui para o rádio, o zero fica a porta, tem fone. Tá, tô indo. Calma, nerd, não. Não. Não é. Não. São dois. Tá, vai. Dois, dois, mais, dois, mais, seis. Eu sei lá o que eu faço agora. Estou no meio da caos e... Mano, tem todo mundo aqui, joga. Ó, o Giuseira está indo costas. Ah, tem um aqui. Vou pegar esse quarto. Campo, campo último. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Não, o Furing estava chegando walk ainda, o Giuseira ia abrir porta para a gente. Passamos o B, galera. Secret. Tá. Vai para o Breaking Bad. Passaram o quê? Passamos. Mais uma avançada, mais uma avançada. Não tem um Fet. Não tem um Fet. Chegaram bem. Duto. Nossa, pai. Porta, duto. Abriu a porta. Eu acho que a... A rampa. Não me trabe. Olha o D4. Guardou, guardou. Que? Fora. Mirei Secret. Casinha 1. Tá, boa. Minha na janela. Bom, B. Morto. Boa. Tô mirando o secret Onde onde? O secret Não, o secret é impossível Ah, tá lá embaixo Não, tá aí É, é, é Caramba, tá no breaking bad Que foi lá ainda Nossa Caiu casa 1 Caiu casa 1 Caiu o seu hack Tivei Não, eu peguei Não, eu peguei Não, eu peguei Não, eu peguei Para de novo Vai lá, furo Vamos lá, meu irmão Ele veio fora Terra, terra Ele está muito forte Muito forte Onde? Está lá, macaco A garagem não vai pegar, vai ter as duas smoke ali Terra, terra Onde? Onde? Enfiei em uma smoke aqui Marotei Calma aí, Zé Tudo é molotov Sei lá, fled Tem bomba, né? Calmo Vou te ajudar, bebê Calmo C4 está para onde? Para dentro mais um deles Eu acho que eu vi tudo Tá, você mira ele, tá? Só fica agachadinho mirando ele Você é melhor que ele Obrigado Double doors é toda minha Rampa 1 Último rampa, abre comigo, 1, 2, 3 e abriu Boa Especial A chegada Respo Vou te matar Você não vai ter uma mudança Tem ups pra perto aqui nerd Na esquerda Fazer uma guardia Você não vai ter uma bomba Nada Nada No luto eu vi lá na caixa Nada Tá lá? Ok Eu voltei um fora em um terra Botou na presa Direita Trinta Deixe Fale 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 Peguei terra Oh troca Pega essa mech aqui Que? Eu vou ficar aqui Bem safadinho Quem entra vai ser só pei, 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 pei Puxou dois minutos Puxou dois minutos Entrou lá Vixe canto O que que é isso? Voltou Já foi Muito bom Bye bye Depois eu senti um cheiro aí Né? Já já Dá um pedaço dessa aí É de maracujá É boa? A de creme de amendoim é muito boa Sério? Não Perdi o colete Desgraça Não Eu sou um animal Vaiate Que horas hoje patrão? Tu a fim de patetar depois do serviço Hum Não sei mano Mais um, mais um fora Hum, não faço ideia Um vermelho Um vermelho Abre mata nerd Um vermelho Abre mata nerd Tem duas AK fora e uma M4 Tem duas AK fora e uma M4 Passou rampa 1 Pegue a arma fora Calma Tem um bem do lado do trás Tem uma AK lá no frente Tem uma AK lá no frente Tem uma AK lá no frente Tem uma AK Algum Esmaquem esse quadro Vai tem um na esquerda aqui O Nossa eu já estava no rampa Pega um fora Peguei um fora Nada Nada Recuei Parece que outro vermelho Vamos lotovar uma vermelha Se ele volta ai Sai do fora Ta sem visão Peguei uma Mais um Ta um mirado E quatro Chegou agora Agora Pensar no radio Rádio sentido casinha No 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 O que é isso? Boa, 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 meu flan Valeu, valeu Tchau Tchau